E aí, pessoal, beleza? Então, seguindo aqui a nossa playlist, né, sobre os relative pronouns ou as relative causes, né, muitos gostam de chamar. Hoje, então, eu vou falar só sobre o who's, tá? Talvez o vídeo seja, fique um pouco curtinho, né, mas eu escolhi, então, falar cada vez sobre o pronome. Teve um vídeo que eu falei sobre o which e o that, ou o who e o whom, mas o who's, ele é único, né, porque ele é o único que vai falar sobre posse, que vai indicar posse. Então, eu vou falar só sobre ele nesse vídeo aqui, até porque as pessoas têm um pouco de dificuldade em identificar quando a gente usa who's ou como utilizar o who's corretamente, sendo que ele é o único que ele vai ter essa indicação de posse, esse sentido de posse. Então, eu escolhi falar só sobre ele aqui. O who, se a gente for traduzir ele literalmente, ele vai corresponder aos nossos pronomes cujo, cujos, cuja ou cujas, tá? Que muitas vezes nem em português a gente utiliza corretamente, né? A gente não fala, por exemplo, a menina cujo pai é meu professor é francesa, por exemplo, tá? A gente nem utiliza esse tipo de frase num português falado numa linguagem informal. Então, muitas vezes é por isso que a gente tem dificuldade em utilizar ele em inglês. Eu sempre digo que a maioria das dificuldades que a gente tem na hora que a gente aprende inglês são as dificuldades que a gente traz do português, porque muitas vezes a gente não sabe nem utilizar isso na nossa língua mãe, né? Então, fica difícil utilizar também numa segunda língua ou numa terceira língua que a gente tá aprendendo. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui com esse who's, tá? Então, tem aqui um pouquinho da parte teórica, né? O who's é usado como substantivo para demonstrar, então, uma relação de posse. Ele sempre vai te dizer que alguma coisa ou alguém pertence ao antecedente. Então, a relação dele não é substituir o antecedente, mas sim algo que pertence ao antecedente. Imagina se os cachorros não começam latindo, né? Então, a relação dele não é substituir o antecedente, mas sim algo que pertence ao antecedente, tá? É essa ideia que a gente tem que ter quando a gente estiver utilizando ou pensar em utilizar o who's. É algo que pertence ao antecedente, principalmente quando o seu antecedente for uma pessoa, mas a gente pode utilizar com animais e coisas em geral. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, veja bem. Eu tenho o homem. Aqui está o homem. O carro dele foi roubado. Então, se eu pensar aqui, ó. Eu não tenho ponto em comum, ponto repetido, como eu costumava ter nos outros exemplos. Ah, esse é o menino. Ele quebrou a janela. Eu tinha sempre um antecedente repetido em comum nas duas frases. Esse é o menino. Ele quebrou a janela. O menino, ele, né? Então, esse era o antecedente em comum nas duas frases. Aqui eu não tenho essa repetição. Aqui está o homem. O carro dele foi roubado. É algo que pertence ao antecedente. O carro dele. Então, é esse objeto que pertence ao antecedente que eu vou substituir pelo who's. Here is the man whose car was stolen. Vejam que eu vou substituir só o possessivo. Eu não substituo o objeto, o car, tá? Here is the man whose car was stolen. Mais um exemplo aqui, ó. There was a meeting. Its purpose I didn't understand. Então, houve uma reunião. O objetivo dela, eu não entendi. Então, houve uma reunião. Aqui eu tenho o meu antecedente. Its purpose, o objetivo dela, dessa reunião, eu não entendi. Então, eu vou substituir o possessivo pelo who's. Quando eu juntar essa frase com o pronome relativo. There was a meeting whose purpose I didn't understand. There was a meeting whose purpose I didn't understand. Cujo objetivo da reunião, eu não entendi. Mais um exemplo. That is the bird. Aquele é o pássaro. As asas dele estão machucadas. That is the bird. Its wings are hurt. That is the bird. Its wings are hurt. Então, that is the bird. Eu vou substituir em nova vida e possessivo. That is the bird whose wings are hurt. That is the bird whose wings are hurt. Aquele é o pássaro cujas asas estão machucadas. Parece que tem um cabelo aqui. Mais um exemplo. O carro de quem? Dessas pessoas que nós ajudamos. Então, nós ajudamos algumas pessoas. O carro delas quebrou. Então, o carro que pertence a essas pessoas. Novamente, eu vou tirar fora o possessivo e vou trocar pelo pronome relativo whose, que indica posse. É o único pronome relativo que indica posse. Então, sempre que eu tiver um possessivo, eu vou substituir pelo whose, tá? Vou manter o objeto que pertence a essas pessoas, que no caso é o carro, tá? E vou unir essas frases, então. Nós ajudamos algumas pessoas cujo carro tinha quebrado. Mais um. That is the woman. Her husband is dead. That is the woman. Her husband is dead. Aquela é mulher. Aquela é mulher. O marido dela está morto. Então, eu tenho algo que pertence ao meu antecedente e está explícito pelo pronome possessivo. Eu vou tirar o pronome possessivo, vou substituir por whose para poder unir essas duas frases por um pronome relativo. O único pronome relativo que expressa posse é o whose. Então, eu só posso usar ele, tá? That is the woman whose husband is dead. That is the woman whose husband is dead. Aquela mulher cujo esposo, cujo marido, né? Está morto. Então, eu uso muito, eu costumo usar muito o whose para a gente fazer definições, tá? Então, por exemplo, aqui não é uma definição, né? Mas, enfim. A Susan is the girl whose father is my teacher. Susan is the girl whose father is my teacher. A Susan é a garota cujo pai é meu professor. A widow is a woman whose husband is dead. A widow is a woman whose husband is dead. Uma viúva é uma mulher cujo marido está morto. Eu encontrei alguém cujo irmão eu fui junto na escola. Eu frequentei a escola junto, tá? E daí eu coloquei uma observação aqui embaixo. Para vocês terem esse cuidado de comparar, né? De diferenciar o who com o whose. Porque é muito fácil se enganar. O whose tem que sempre ter essa relação de posse, tá? Cuidem. Então, aqui, ó. I met a man who knows you. I met a man who knows you. Eu conheci ou encontrei um homem que conhece você. Veja bem. Quem que conhece você aqui? O homem, tá? Então, cuidem com essa definição, com essa relação aqui com o antecedente. Quem? He. He knows you. He knows you. Ele que conhece você. O homem. Eu encontrei um homem cuja a irmã conhece você. A irmã dele conhece você. Aqui, ó. A irmã dele conhece você. Então, a irmã dele, ela tem uma relação de posse com ele. É a irmã dele. His sister. Então, cuidem, tá? Cuidem pra identificar quem é quem aqui na frase, tá? Porque aqui, a minha relação é direta com o who. O antecedente, no caso, aqui é o homem e é ele que conhece você. Aqui no who's, eu tenho uma relação de posse com o antecedente. É his sister. É ela que conhece você. Conhece você. E é ela que, sei que fica mal falar isso, né? Mas ela tem uma relação de posse com o homem. Ela é a irmã dele. Ela pertence a ele. Tem essa relação de posse, tá? Porque é his sister knows you. Então, aqui, se eu fosse separar as frases, por exemplo, se eu separasse essa primeira. Eu vou escrever aqui pra não ficar dúvida, tá? Então, eu tenho aqui a primeira, ó. Vamos colocar aqui. Um e dois, tá? I met a man who knows you, tá? Vamos trocar a cor aqui. Então, fica aí assim, ó. Desculpem a letra, né? Porque aqui eu faço tudo bonitinho antes pra fazer a aula, né? Aqui vai... Aqui ficaria assim. Então, eu tenho o antecedente aqui, ó, repetido. Quando eu juntar com o meu antecedente, é uma pessoa, né? A man, eu vou substituir por who. I met a man who knows you. Agora, número dois, que é... Eu tenho a frase aqui, ó. A dois. Se eu separar essa frase aqui, eu vou ter assim, quer ver, ó. Então, I met a man. He's sister knows you. É assim as duas frases separadas. Porque daí eu tenho a man, que é o meu antecedente, e he's sister, que tem uma relação de posse com o meu antecedente. Então, na hora de juntar, eu vou tirar o pronome possessivo, como eu fiz nos exemplos ali em cima, e vou colocar who's sister knows you. Que é ela que conhece você, não é mais o homem que reconhece você. Tá bom? Espero que eu tenha sido clara, talvez eu tenha me enrolado um pouco aqui nesses dois exemplos. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixem nos comentários, tá? Vou deixar ali na descrição do vídeo as minhas aulas, os meus cursos. Não se esqueçam que tá tendo, então, o preparatório Consulplan pra Nova Iguaçu e São Fidelis, tá? E também o inglês pra concurso público, que acontece todos os meses, tá? Começou em janeiro, mas vocês podem entrar ainda e conseguir pegar as aulas anteriores, tá bom? Então, thank you very much, and see you next video. Bye-bye.